É a Juju e o J.B. J.B. Produções, trazendo mais um hit pra você. Alô? Alô? Quem chamou? Cheguei pra deixar você feliz. Então se joga e curte o som. Prepara pra agitar, já pode estraparar. Na mesma sintonia explode de alegria. Tá dado o recado? Pega a situação. Ninguém fica parado, quero ver sair do chão. Vem dançar, vem cantar. My baby, I love you. My baby, I love you. Vem dançar, vem cantar. No hit da Juju, no hit da Juju. Vem dançar, vem cantar. My baby, I love you. Boa noite, jubinhas. Bem-vindos à Hora da Diversão. Comigo, Juju. E pra quem ainda não sabe, a Hora da Diversão tá passando todos os sábados, às 8 horas, no mesmo horário, na Rede Banda Larga. Tem mais de 30 mil assinantes. E você pode ser um, viu? E ainda tem Wi-Fi. Pelo amor de Deus. É sensacional, viu? Então pra vocês de casa saiberem mais um pouquinho, produção, solta o VT aí. Juju e Ben, vocês estão sabendo da novidade da TV Live Barulhinho? A TV Live Barulhinho vai estar passando na Rede Banda Larga. E claro que a Hora da Diversão também vai estar passando lá. Então tá bem mais divertido. E a Rede Banda Larga tem mais de 30 mil assinantes. Você também pode ser um, viu? Então vem, vem, vem. A Hora da Diversão tá todos os sábados, às 8 horas, lá na Rede Banda Larga, né, Jubinhos? E tem mais de 30 mil assinantes. E ainda tem Wi-Fi. E você já pode ser um assinante. Porque eu já sou, meus jubinhos. Mas hoje, quem tá me vestindo é a Everby com a saia maravilhosa. E eu adorei, viu? Mas vamos para mais um sábado, cheio de alegria, música, bate-papo e, claro, né, Jubinhos? Diversão. Então, a Hora da Diversão está no ar. Mas para, 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 para tudo. Hoje é você ver os jubinhos. Bora se divertir junto comigo. E como eu já ia dizendo, a Hora da Diversão tem a missão de te fazer feliz. Fazer você sorrir, viu? Então, produção, solta a vieta! É a Jujubinhos! E o JTB, JTB Produções! Trazendo mais um hit pra você! Jujubinhos, hoje eu vou falar um negocinho pra vocês. O nosso antigo Instagram, o nosso arroba, foi derrubado. Isso mesmo, jubinhas. Tivemos que votar desde o começo. E agora o nosso arroba é Programa Hora da Diversão. Então, já vai seguir lá, viu? Mas mesmo a gente, não tendo o mesmo arroba, ainda são a Hora da Diversão Oficial, viu? Hummm. Então, já vai seguir lá. Mas agora, jubinhas. Sabe o que eu tô lembrando? Pra ajudar sim, eu ficar mais leve. Queria falar inglês. Então, o que eu pensei? Be a bisco, né, jubinhas? Então, produção, solta o VT aí! Olá, jubinhas! Hoje eu estou aqui pra falar um pouquinho sobre a BibSchool. A BibSchool tá lançando o meu cupom JUJU10. Vai lá no meu cupom deles e a BibSchool pra usarem o meu cupom de desconto JUJU10. Não esquece, jubinhas, porque é aulas para adultos e crianças de 3 a 12 anos. Fui! Então, já garante o meu cupom JUJU10. Mas agora, vamos chamar nossas convidadas sensacionais, jubinhas. Que, pelo amor de Deus, tô chocada, viu? Então, tarararão, tarararão. Pode vir, Rebeca Santos e Duda Ribeiro! Olha que lindas! Pode vir aqui, gente. Vem aqui, ó. Aqui uma daqui, Rebeca. Vamos lá. Essa daqui é a Rebeca, né? Rebeca Santos. Pode falar no microfone, se apresentar um pouquinho. Se apresenta. Quantos anos você tem, Rebeca? Sete. Sete anos? Nossa, gente, tá quase no meu tamanho. Você é muito linda, viu? Tá muito linda. Eu amei o seu óculos. Obrigada. E você, Duda? Quantos anos você tem? Vou fazer nove. Vou fazer nove? Vê se o microfone tá ligado. Calma aí. Tarararão. Você tem nove anos. Vou fazer. Vai fazer nove anos. Calma aí, vamos ver. Aqui. Oi, agora foi, jubinhas. Você tem nove anos, né? Ou vai fazer? Vai fazer. Vai fazer nove anos. Então, eu tenho oito por enquanto. Sim. Nossa, você é muito linda, eu juro. Obrigada. Você também é linda. Obrigada. Mas você é japonesa? Não. Não é japonesa? Não. Eu sou brasileira. Mas tem um olhinho puxado. Ela parece muito japonesa. Sim. Tem alguma pessoa da sua família que tem um olhinho mais puxado assim? Acho que não. Só eu. Gente, então, da onde ela puxou esse olhinho puxado? Meu Deus, viu? Não acredito. E sério, as duas, a Rebeca, parece uma bonequinha. Gente, ela é muito fofa. Você também, Duda. Tá maravilhosa. Obrigada. Mas agora pode sentar vocês duas. Se relaxarem no programa Hora da Diversão. Mas vamos conversar um pouquinho, relaxar, antes de começar nossas brincadeiras. Beleza? Sim, sim. Então, Duda, Duda, você tá pronta pra se divertir e brincar com a gente? Muito. Você acha que vai levar esse troféu? Não sei, mas espero que sim, né? Ixi. E você, Rebeca, tá pronta pra gente brincar, se divertir? E você acha que você vai levar o troféu? Não sei, mas eu também espero que sim. Hum, tá meio dúvida elas duas, viu? Mas, ó, bora se divertir bastante. Mas agora, Duda, me responde uma coisa. O que você gosta de cantar? Góspel, é um estilo de música que eu admiro bastante. Nossa, sério? Eu também gosto do Pokémon. E você, Rebeca, qual tipo de música você gosta de cantar? Hum... Eu acho que... Eu acho que também é. Góspel? Hum... Então temos duas cantoras gospel. Pelo amor de Deus, gente. Só música bonita. Mas, Duda, qual que é a cantora gospel que você mais admira, gosta? Gabriela Rocha. Gabriela Rocha? Nossa! E você, Rebeca? Da Rayane. Rayane? Eu já ouvi falar da Rayane, viu? Posso falar que eu tô treinando uma musiquinha ali, na Jatá e Produções. Mas estão prontinhas pra primeira brincadeira? Sim. Sim. E a brincadeira? A primeira brincadeira vai ser... Complete a música! Você já conhece a completa música? Já? Sim, conheço. Sim. Nossa! Mas antes disso... Deu uma fominha, não deu? Você estava com fome, assim? Sim. Sim. Bateu uma fome? Sim. Gente, estou uma fome enorme. E só pra você sentar essa fome, tem que vir com seus apães, né? Então, calma aí, que eu vou pegar aqui uma Sousa Pães. Júbinha, sério. Desse dia... Pera aqui. Pão integral? Olha isso. Pão integral. Olha. Pão de hambúrguer. E muito mais! Olha, gente. Vocês gostam de pão integral? Sim. Tomar café, comer o pãozinho? Sim. Olha, e na sua colher de vocês tem Sousa Pães, né, Júbinhas? E é uma delícia. Mas eu vou levar pra vocês experimentarem uma bisnaguinha que a nossa produção fez com a Sousa Pães. Olha isso, Júbinha. Eu vou levar pertinho, porque tá uma delícia. Com presunto e queijo. Hum! Então você pode experimentar a Rebeca. E você também, Duda. Ó, vocês vão falar se tá bom ou não. Sousa Pães, ela é boa, viu? Pode experimentar. Bom? Nossa! E você, gostou? As duas adoraram. Então, produção, solta o BT. Júbinhas, você sabia que a Hora da Diversão está com um novo patrocinador? A Sousa Pães. Júbinhas do céu. Lá no nosso Instagram você vai encontrar toda a linha deles. E eu adoro. Hoje eu trouxe dois produtinhos que são meus favoritos. Vem cá, gente. Olha isso, a binaguinha e o pão integral da linha Fitness Day. Olha, Júbinhas, essa binaguinha tá com uma cara muito boa. Eu acho que no programa ficou neve. Hum, não sabemos. Ah! E você encontra em todas as redes do Giga da Casa. E a loja mais perto daqui é lá no Toboré. Então, tá fazendo o que, as Júbinhas? Perdendo tempo? Júbinhas, uma delícia, né? Vocês gostaram mesmo? Muito. E você encontra em toda a rede de Giga da Casa. Sério, uma delícia, viu? Eu adoro. Então já vai seguir lá o arrobadeiresousa.fães.oficial. Mas agora... Já que a gente já se lima em do boquinho, Buda, conta pra gente. Sim. Então pode vir aqui, Rebeca. Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Tem muita gente que te ama 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 Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai acontecer Que vai acontecer Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Meu Deus Me apreciei Você canta muito lindo Obrigada Nossa E que voz linda Eu adorei Sério Obrigada Você canta com o coração mesmo Viu Me emocionei Jujubinhas Obrigada Que voz linda Sensacional Obrigada E você faz aula de canto? Sim Aonde? Na JB Produções Ah Claro Claro Com esse talento maravilhoso Só tinha TV Produções Né, Jubinhas Então pode sentar Porque agora Vai começar A primeira brincadeira Jubinhas Bora se divertir um pouquinho Você tá ansiosa, Rebeca? Muito ansiosa? Sim E você, Duda? Tá ansiosa? Muito Então tá bom Então Vou explicar um pouquinho Sobre a brincadeira Mas primeiro Vou pegar o microfone aqui Olha Uh Gente Vou pegar o microfone aqui Deixar ele aqui bonitinho Produção Tá bonitinha aqui na frente Arruma aí A produção já já vai arrumar Mas Eu vou explicar um pouquinho Como que vai ser essa brincadeira Vai tocar uma música Gosta Bem bonitinha aqui Claro, Jubinhas Eu adoro Então vai cantar uma música E vocês vão ter que É Continuar essa música Mas sem errar nenhuma palavrinha Meu Deus Então estão prontas? Sim Entenderam mais ou menos? Sim Ah, mas eu esqueci de uma coisinha Uma coisinha Que a gente vai ter que falar Tão tem que ficar sentadinho Os microfones vão ficar Aqui na cadeira Do ladinho Tá bom E aí o que vai acontecer? A primeira que Encostar no microfone Chegar aqui Vai cantar a música Vai continuar a música, beleza? Então produção Solta a vieta É a Juju E JP JP Produções Então Bora lá? Sim Então vamos lá preparadas? Sim Deixa o microfone do lado, a Rebeca coloca aí, bonitinho E você também, Duda Então, produção, solta a primeira música Calma aí, deixa eu ligar Deixa eu ligar Calma aí Pronto, deixa eu abaixar um pouquinho Pode abaixar Não desista, acredita Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca peca a esperança, um novo dia virá Olha que linda, ponto pra ela, pra Rebeca Que vozinha linda, viu? Mas você sabe quem canta essa música? Fala aqui no microfone Raiane Então vamos ver se tá certo É, calma aí Uh, dá uma arrumadinha É Raíne É Raíne, né? Então pode sentar ali Vamos ver se tá certo Produção, solta aí Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Para um novo dia virá Ai, então você acertou Uhul Um ponto Então vamos lá Porque vocês viram aqui E aqui é agilidade E sério Então bora lá Próxima música Próxima música Segura em suas mãos Confio em ti Confio em ti Pode? Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Meu Deus Choquei Arrepiei E você sabe quem canta essa música? Gabriela Rocha Gabriela Rocha? Sim Então vamos ver se tá certo Pode sentar ali Vamos ver Produção, solta aí a música Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Uhul Ponto Ponto pra Duda E Produção Ela acertou A Quem canta a música? A contora? Acertou Olha, dois pontos, gente Tá sensacional Então passa a música Não vai cansar Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Se ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou eu te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Parabéns! Vamos ver se tá certo Mas quem canta? Você sabe? Não Ih, se não sai Então pode ir Vamos ver se tá certo Produção Solta aí Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Se ele está vendo Olha, ponto Acontou até mais Mas Duda Você sabe Quem canta essa música? Não Não sabe? Ih, gente É a Mídia Lima Ih, e o nome da música? Quem sabe? Vou dar uma coisa Ih, também não Ninguém sabe E é a rede Então produção Próxima música Tudo voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação Porque a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Sabe eu continuar? Então continua E o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido Cedo 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 E você sabe Quem canta? Não Ih E você sabe Quem canta a Duda? Não Ninguém sabe E sabe o nome da letra? Se saber Pode falar aí O nome da música O nome da letra? O nome da música? Ih, acho que não sabe Então pode sentar Você sabe o nome da música? Também não Ih, ninguém sabe o nome da música Então solta a música É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido Olha! Parabéns! E quem canta é Kelly Smith E a música É Era uma vez Nossa, sério Eu amo essa música Então Um ponto pra Rebeca Então produção Solta a próxima música Reage, Duda Voltava a ser novo No outro dia Sem muita preocupação Certeza que a Estagiaria Tá lá, Jubi Certeza 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 Nem parece que ela Tá falando isso pra mim Não é Não é Mas é a Estagiaria Eu tenho certeza Coloque aí embaixo Se é a Estagiaria Renata Ou não Será que algum programa A gente vai chamar de novo Ela aqui? Vamos deixar aí Porque agora Ela tá bonita, gente Ela falou que já tá bonita Cortou o cabelo Essas coisas, viu? Então produção Pode soltar outra música E Deus é por nós Quem será Pra nós Ninguém vai me impedir De soltar a minha voz Ninguém sabe? Ixi, gente Ninguém sabe? Vamos saber o nome O nome da música A cantora Eu só sei que A cantora É Rainha Almeida Aê Essa é a cantora E você Sabe o nome da música? Não Não sabe? Hum Então ponto pra tudo Um pontinho Então produção Solta aí a música Porque eu canto Porque eu canto Só pra ti Porque eu canto Só pra Jesus Eu canto Essa música Então ninguém conhecia Essa música? Mas a Duda Sabia, né? O nome da cantora Acho que é por causa da voz, né? Mas então A última música Pode soltar aí, produção Tinha tudo pela frente E ficou pra trás Então viva o presente Então viva o presente Aproveita mais Alguém sabe? O jogo Dos Dos Novais Só que Não veio a parte Da menina, né? Então foi erro da Estagiária Foi erro da estagiária Barra produção Ó Hoje eu vou tirar um pontinho Do meu estagiário Renata que voltou Barra produção Viu? Hum Tô de olho em vocês Mas Produção Solta aí a música Agora sim A voz da Raiô Pergunte de sua vida Fale um pouco de você Gostaram? Sim Gostaram? Pega aí o microfone Liga aí Sim Gostei muito Gostaram mesmo? Sim Mas agora Vamos pra próxima Brincadeira Que essa brincadeira Basicamente É igual Vamos dizer Só muda Que não é uma música É a voz Você conhece O voz Bastante famoso Bastante artista Você conhece? Mais ou menos Mais ou menos Mas acho que Esses conhecidas aqui Vai tá bombando Viu? Então Vamos para Próxima brincadeira? Sim Vai ser que nem Jubinhas Ou complete a música Tá? Quem tocar primeiro Vai falar a voz Então produção Solta a vieta Então vamos lá Vou explicar um pouquinho Vai ser um pouquinho Diferente Porque vai ter opções Mas a opção Eu não vou falar Vai tá aqui Atrás Nesse telão Alguns Eu vou estar Com esses quadradinhos Vai sair um trecho De uma pessoa Famoso Desenho Falando Não tem que adivinhar a voz Quem saber Vai vir aqui Tocar e falar A voz do fulano Do cicano E vai escolher Alguma alternativa Que vai estar Aqui no telão Beleza? Então Vamos lá Produção Solta a primeira voz Essa é fácil Bob Esponja Bob Esponja? Sim Certa resposta Próxima voz produção E um ponto Pra Duda Roda o clipe produção Ó O clipe do Bob Esponja Falando Pra salvar a minha caixa De risada Não é Mas eu tenho que ficar Eu amo esse desenho Vocês gostam Eu adoro Então Próxima música produção Não Próxima música Próxima voz produção Vem pra cá Vem pra cá Pega a bola E traz aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem 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 Silvio Santos A Duda pegou A Duda pegou Primeiro Foi a Duda que pegou Primeiro? Não Ó A estagiária tá falando Que foi Vamos de novo Vamos lá de novo Calma A Duda Calma A Duda pegou E a Rebeca falou Então vamos de novo Pra gente Ver Então Ó Só pode falar Quando a pessoa Pegar no microfone Tá gente E aí A outra pessoa Que não pegou Quando a gente resolver Vocês falam Beleza? Então pode ir de novo Um, dois, três E já Pode ir gente Agora foi Pode falar Se eu ia o Santos Então Certa a resposta Produção Falta aí Chega Atrás daqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá A mãe de vocês Assiste bastante Silvio Santos Sim Assiste Pega o meu telefone Quando for falar Beleza? Então a próxima voz Mesmo que a gente Esteja mais afastado Esses últimos tempos Você continua sendo Uma das melhores Amigos Essa daí Eu sei Sofia Valverde Olha Será que é? Não sei Não sei Será que é? Você tem certeza? Sim Absoluta Então solta o clipe aí Vamos ver se é Pode sentar ali Vamos soltar o clipe Acertou Você continua sendo Um dos meus melhores Amigos É poliana Sofia Valverde Então Próxima Voz Vem aí Vem aí Quem sabe Isso daí é muito fácil Eu sei Será? Será que eu vou Vou? Sim Sei não Viu? Sei não Sei não Então solta a voz Solta a voz É ae É ae Babau Então Essa daí não tem como errar Né? Próxima voz Produção A gente desconfia Lembra da Nicobra? Ficou boa Mas era fingimento Por dentro Continua Lorena Queiroz Só que Na novela Ela é Dulce Maria Gente Ela merece dois pontos Né? Gente Eu sei até Qual que era A voz Que eu tava Interpretando Porque agora A Né? A personagem Meu Você tá muito boa Obrigada Então Claro Dois pontos Para você Produção Solta aí o take A gente Desconfia Lembra da Nicobra? Ficou boa Mas era fingimento Por dentro Continua Então Produção Pode soltar A próxima voz Acabou Gente Acabou O placar Calma aí Vamos ver Quanto que tá Acabar O placar Tá Sete Assim Culpado Da Ribeiro Então Agora Pra gente Respirar Um pouquinho Acabar Nessa Coisa De voz Música A Rebeca Vai dar Um show Vamos dar um show Né? Então pode pegar seu microfone E dar um show O palco é de você Piuí 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 Abacaxi Choque 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 Por aí Eu quero ter a sua companhia Vem viajar comigo no vagão Tome o lugar no seu assento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Eu peço pra pegar na sua mão Desce a ladeira Se não toca Faz meu coração Din, 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 don, don Piuí 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 Abacaxi Choque 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 Por aí Piuí 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 Abacaxi Choque 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 Por aí O trem O trem da alegria Vai em todo lugar Ele não pode parar O trem da alegria Faz a gente cantar O mundo inteiro sonhar Piuí 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 Abacaxi Choque 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 Por aí Piuí 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 Abacaxi Choque 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 Por aí Eu quero ter a sua companhia Vem viajar comigo no vagão Tome Tome o lugar Tome o lugar no seu assento Que o caminho agora é a favor do vento Depois daquela curva vem o túnel Peço pra pegar na sua mão Desce a ladeira o sino toca Faz meu coração Din 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 Dom Piuí 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 Abacaxi Choque 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 Por aí Piuí 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 Abacaxi Choc 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 Por aí Piuí Bora de pezinho Abacaxi Abacaxi, abacaxi, abacaxi Pewi, pewi, pewi abacaxi Choque, 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 choque por aí Pewi, pewi, pewi abacaxi Choque, 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 choque por aí O trem da alegria vai em todo lugar Ele não pode parar O trem da alegria faz a gente cantar O mundo inteiro sonhar Pewi, pewi, pewi abacaxi Choque, 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 choque por aí Pewi, 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 peiui, abacaxi Choque, 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 choque por aí Crigi, pewi, pewi abacaxi Choque, 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 choque por aí Pui, pewati, piui Olha! Parabés! Eu adorei. Fiu! Eu adoro essa música, viu? Obrigada E como você se preparou pra cantar essa música? Eu ensaiei lá na minha casa E você, gosta dessa música? Sim Você gosta de cantar ela? Sim Porque a gente fez aqui um trenzinho e deu todo aquele toque, né, Jubinha? Então pode sentar Por que agora? Agora Agora Vamos falar um pouquinho Sobre IAE Porque, calma aí Calma aí, Jubinha Mas antes de falar sobre IAE A gente precisa se arrumar Então vamos com o Mask Cente, Jubinha Pra gente viajar e depois tomar aquele banho, né? Então, bora viajar com a Mask, né? Com a Mask Trip Porque viver é preciso E viajar também, né? Então, bora lá, Jubinhas Então, produção, solta o BT Jujabinhas, você tá sabendo sobre promoção da MESC? Hum, a MESC vai dia 23 de outubro pra Angra dos Reis Meu Deus, Jubinhas, o paraíso do Brasil Meu Deus do céu, Jubinhas, tô querendo ir, viu? Já falei pra vocês sobre o Beto Carreiro, que é incrível Agora, sobre Angra dos Reis? Pelo amor de Deus, a MESC cada vez tá sendo mais incrível Então, fique ligadinho, viu, Jubinhas? Viver é preciso, e viajar também Mas ainda mais com a MESC, né, Jubinhas? Mas vocês têm sonho de viajar? Sim Pra algum lugar? Pega meu fone Vocês têm sonho de viajar pra qual lugar? Eu queria viajar pra França França? Não, chique, que chique E você, Rebeca? Pra Disney Disney! Olha, gostei, viu? Aquele lugar mais cheio de diversão Vou me levar junto, viu? Põe esse divórcio um pouquinho lá Mas, depois a gente, né, viaja A gente precisa tomar um banho Antes de ir pra Disney, antes de ir pra França Sabe o que é melhor? Tomar banho com isso? Vocês não gostam de slime? Sim Sim Gostam de slime, gente? Sim Claro, né? Que não podia faltar produtos E aí, tem esses produtinhos de slime Peguei alguns produtos Maravilhosos Olha, gente, que lindo Tem muito mais Tem esse aqui vermelhinho, esse rosinha E eu adoro Vocês gostam de slime mesmo? Sim Então, mas vocês gostam de tomar banho? Sim, sim Fica mais divertido seu banho, né, divina? Com aquele slime Pra se divertir, a gente não tá tomando banho E se divertindo ao mesmo tempo Mas, e produção? Focar ali um pouquinho nos produtos Vou deixar aqui os produtinhos Pra vocês focarem Tem um monte de coisa Olha aqui Tem esse aqui de spray Tem esse aqui Pra gente tirar aquele chulézinho Tem esse aqui que é uma slime Pra gente tomar aquele banho verdinho Tem várias cores Tem sabonete líquido Juminha, sério É muito bom E tem esse aqui Pra gente lavar nossa mão E é tudo de melhor Pra gente brincar aqui no nosso banho Brincar Tem que ter IAE, né? E a IAE tem sombra pra cabelo Slime no chuveiro E muito mais que você pode conhecer Então, produção Sota o comercial aí Oi, Juminhas Vocês conhecem A IAE A IAE traz pra vocês A linha de biocosméticos Infantis Ela tem Sombra pra cabelo Slime no chuveiro E muito mais Pra você conhecer E, Juminhas Claro Que o nosso banho Tá muito sem graça, né, Jumas? Pelo amor de Deus O banho só com água Então, pra ficar mais divertido Tem a IAE Com slime no chuveiro Tô bem ansiosa Pra utilizar eles, viu? E, claro Você tem alegria E poder se divertir com slime E ainda ficar limpinho E cheiroso Então, acompanhe tudo no IAE Alegria e poder se divertir Com slime no banho E ficar cheirosinho E limpinho E eu testei os produtinhos Então, bora ver? Produção Sota aí O meu banho E o que é? Sota aí Tô abando meu cabelo Sota aí Tô abando meu cabelo E tá bom com o videiro Sota aí Tô abando meu cabelo Sota aí Tô cheirosinho e tem tutu Tô cheirosinho e tem tutu Mais esperadas Estão prontas para começar O Torta na cara? Sim O original Estão ansiosas? Sim Então pode vir aqui Na frente Pode vir que eu vou explicar um pouquinho como que é para brincar Pega os microfones Vai ser assim Para a gente primeiro testar Os botãozinhos Eu vou fazer uma pergunta Com o pulso Eita Compostura Que nem fosse contar um hino Beleza? Aí vamos ficar aqui E aí na hora Que começar eu fazer minhas perguntas Vou falar alternativas Aí sim Vocês podem responder alternativas Mas vai ter que bater aqui Beleza? Vamos lá Vamos primeiro testar Primeiro Vou pegar no vídeo de vocês Vai ficar assim Vou ficar só com um Oi Oi Esse microfone Eu vou colocar na boca de vocês Para não sujar Essas coisas Você quer tirar o óculos? Para não É melhor tirar o óculos Dali para sua mamãe Enquanto eu vou explicando um pouquinho Bora primeiro testar O botão da Rebeca Ó Tá bom Agora o da Duda Também tá bom Mas antes da gente começar Produção Solta a vinheta É a Jiu 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 J Sete. Então, né? Vamos colocar as outras três pra se dar empate, beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o alimento que as abelhas fabricam? Gente, mão na orelha, mão na orelha, postura reta. Qual é o alimento que as abelhas fabricam? A, shoyu. B, mel. C, coentro. 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 E D, pastilha para tosse. Mel. Qual que é a alternativa? B. B, olha! Será que tá certo? Eu tô achando que tá errada, viu? Porque, você tem certeza? Calma aí, você tem certeza? Sim. O que é mel? Sim. A alternativa é qual? B. Então, saia da resposta! Então, vamos levar uma tortada na cara aqui, ó. Lembrando, calma aí. Vai dar uma tortada na cara. Você vai ficar viradinha pra lá, pra câmera. E você vai dar aquela tortada maravilhosa na Duda. E o pariu vai tá aqui, Jubilho. Pra vocês se limparem. Pode ir. Hum, quero ver, viu? Eita! Uma maquiagem de milhões. Que toda hora da diversão tem isso. Ah, foi tranquilo. Aqui, ó. Tá gostoso. Ah, mas foi tranquilo, né? Pode colocar aqui. Ah, gente. Foi muito tranquilo. Vamos com mais força. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Pode deixar aqui. Isso, pode deixar aqui, ó. Pode deixar aqui, que aí eu vou pegar. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual é o último capítulo da Bíblia? A. Apocalipse 22. B. Apocalipse... Gente, mão na orelha. Lembrando que pra apertar aqui, tem que ir com a mão que tá na orelha, beleza? Vamos lá. De novo, só as alternativas. Apocalipse 22. B. Apocalipse 16. C. Malaquias 4. Ou D. Gênesis. 1. Pode ir, gente. Quer que eu repito? A gente não sabe. Oi? A gente não sabe. Chuta, chuta. Chuta, chuta. Mente, bate, chuta. Chuta. Letra A. Apocalipse. Apocalipse 22. Sim. Resposta errada. Doricano, exato. Nossa, você tá muito boa. E no chute, né? No chute, né? Sim. Então vamos lá. Pegue a torta. Olha ali, virando pra câmera. Olha pra câmera, Rebeca. Pode ir. 1, 2, 3. A maquiagem de milhões, né? Pode ir. Gente, eu quero muito... Olha o blush. A gente não... A gente não espera. Meu Deus. Jesus. Olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá. Meu Deus. Próxima pergunta pode vir aqui, Rebeca, colocar aqui. A sensação foi boa? Sim. Foi boa? Um gosto bom? Sim. E a sua sensação foi boa de dar a torta na cara? Sim. Isso, então foi boa. Então vamos lá. Próxima pergunta, mão na orelha. Quem é chamado na Bíblia como o príncipe da paz? A. Lúcifer. B. Miguel. C. Jesus. Ou D. Gabriel. Pode repetir, por favor? Claro. Vamos repetir de novo. Quem é chamado na Bíblia como o príncipe da paz? A. Lúcifer. B. Miguel. C. Jesus. Ou D. Gabriel. C. Jesus. C. Jesus. Certeza? Sim. Eu tenho certeza? Sim. Certeza que não é, sei lá, Lúcifer. Acho que não. Seu Lúcifer virou boazinha, essas coisas. Olha bem lá pra câmera, ali naquela câmera. Não. Tô certa a resposta. Vamos lá. Cadê? A tortada. Pode pegar a tortada. Pode dar, ó. Vai lá bem assim. Calma aí. Antes... Tá preparada a Rebeca? Sim. Tá preparada pra dar a tortada? Sim. Novamente, né? Então vai lá. Pode virar a Rebeca pra câmera e dar aquela tortada. A make novamente. Hum. Olha pra lá. Olha pra lá. Rebeca. Olha pra lá. Meu Deus, meu Deus. Ah, foi boazenho. Aqui, ó. Foi boazenho, gente. Pode vir, pode vir. Aqui, pode vir pra cá, Duda. Agora vamos lá. Mas foi bom, de novo. Você gostou de tomar a torta novamente? Uhum. Tomaria novamente? Sim. Isso, gente. Então vamos lá. Pra não perguntar... Na orelha. Isso mesmo. Mão na orelha. Vamos lá. Quanto tempo durou a chuva do dilúvio? A. Sete dias e sete noites. B. Quarenta dias e quarenta noites. C. Três dias e três noites. Ou D. Nove dias e vinte e três horas. Isso, gente. Pode apertar, pode apertar. Calma aí. Nove dias e três horas? Nove dias e três horas? Tem certeza? Sim. Resposta errada! Você sabia qual que era a pergunta? A resposta, na verdade. Quatro dias? Quatro dias, gente? Tinha nem quatro dias aqui? É... Meu Deus. Não sei. Gente, era quarenta dias e quarenta noites. Ó, olha bem pra lá. Vocês duas, quando for, fazer depois. Então bora lá. Então pode dar mais uma tortada. Desculpa, Rebeca. Calma aí, o que você falou? Desculpa, Rebeca. Ixi, pode ir, ó. Tá preparada? Sim. Você vai desolver ali. Meu Deus. Gente, olha. Não fala nada. Pode fazer a makezinha. Vou pegar aqui um papelzinho. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. A makezinha. A makezinha de milhões. Meu Deus do céu. Eu me esqueci. Aqui, ó. O papelzinho. Pode vir, voltar. Fica aqui. Gente. Dá pra ver. O que tá mais coisinhas? Tá boa? Respirou? Você já me ajuda? Tá bem. Meu Deus, gente. O pano dela tá cheio de chantilinho. Ih, gente. Vocês já assistiram o programa da Mirella? Sim. Sério? Ih, vocês viram que ela, né, deu um acontecimento ali. Mas vamos lá. O que é açaí? Um sorvete. A, um sorvete. B, uma fruta. C, uma borboleta. Ou D, um estado brasileiro. Calma, vamos fazer de novo. Vou fazer de novo. Coloca a mão na orelha. Vamos ler. O que é... O que é açaí? A, um sorvete. B, uma fruta. C, uma borboleta. Ou D, um estado brasileiro. Um estado brasileiro. Ele tocou. Sorvete. Calma. Sorvete. Açaí é um sorvete? Certeza? Não. Ó, ó, vira pra lá, vira pra lá. Você não tem certeza disso? É uma fruta. Olha, não sei. Mas você falou sorvete primeiro. Você vai ter que ficar com sorvete primeiro, tá bom? Vamos lá. Você vai sair... Zarrada! Era uma fruta. Se você tivesse pensado antes, aí daria, viu? Então vamos lá. Ó, gente. Agora vai ter que pisar ali, ó. Isso. Calma aí, você vai dar... Calma aí, você tá pronta pra dar mais uma tortada nela? Sim. Pela décima e quartas? Gente. Meu Deus. Pode dar. A tortada. Ó, olha pra lá. É bem no tapetinho, gente. Por favor. Pode dar. Ó, olhando pra lá. Meu Deus. Calma aí. Eu quero ver se você tá aqui de perto. Meu Deus do céu. Jesus, não tô preparada. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Gente, calma aí. Eu vou ter que... Ó, torça o papel. Ó, isso passa, passa. Respira. Vai lá, vai lá com a produção. Vai lá com a produção. Vai lá com a produção. Pode ir pra com a produção ali. Ali do lado. Calma aí, gente. Deixa eu levar ela. Meu Deus. Aqui. Ó, assim. Isso. Segue reto. Segue reto. Só vai com Deus. Meu Deus. Jesus Cristo. Ó, você foi maldosa, viu? A maquiagem quase me borrou. E ela tá toda borrada. Pelo amor de Deus, viu? Mas, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você quer mandar um beijo pra alguém? É... Pode segurar o microfone? Pode. Aqui, ó. Eu quero mandar um beijo pra minha família, que eu amo muito. Um beijo pros meus amigos e amigas da escola, que me apoiam também bastante. E um beijo pra JB, que tá sempre me ensinando o canto. Olha! E você? É, Raquel, ó. Rebeca. Quer mandar um beijo pra alguém? Pode, Raquel. Pra minha família. Ó, olhando pra lá. Pra minha família, pros meus amigos da escola e pra todos os meus seguidores. Olha! Mas, agora tá melhor. Tá bem. Respirou depois daquelas tortadas. Né? Eu pulo lá, gente. Porque teve muita tortada que deu em você. Três. Três, né? Vamos ter que... Será que vai ter uma reviravolta? Pronto, se eu posso fazer uma última perguntinha, só pra dar uma reviravolta? Eita! Reviravolta. A gente vai fazer uma última perguntinha. Vamos lá. Como as batatas... Vão na orelha. Última pergunta. Vamos ver se é a última pergunta. Eu sei. Como as batatas nascem? A. Em árvores. B. Na terra. C. Em rios. Ou D. Na feira. Olha a batata. Por um real. É um real. Pode falar. Na terra. Na terra? Olha. Tipo... Olha pra lá. Ó. Gente. Eu tô confiando seu nome com Raquel. Porque eu fiz algumas vezes em cima de Raquel. Rebeca, né? Então, ó. Olha pra lá. Pode falar. É... Na terra. Na terra? Sim. Ai, gente. Eu não sei, viu? Não sei. Deu até aqui. Eu dei uma diquinha. Olha. Não, cara. Olha, olha, olha. Gente, calma aí. Olha a batata. É um real. Mas tudo bem. Você pode estar exata. Gente. Aqui. A última tortada. A última tortada. Pode ficar ali. Ó. Vira pra frente. Calma aí. Você tá decepcionada? Com a Duda? Não tem nem palavras. Não tem nem palavras. Vira, gente. Ó. Vira lá. Pode dar tortada. Vai devagar. Calma. Respira. Pronto. Então, essa vai ser a última pergunta. Essa foi a última pergunta? Foi a última pergunta. Ah, essa daí tá bom. Elas são amigas. Ai, gente. Olha. Olha. Eu já vi. Pessoas se deram bem piores. Viu? Nessa. Mas, agora. Tá o microfone. Calma aí que eu vou pegar os... Cheguei aqui. Tudo bem? Vocês gostaram? Calma aí. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu ver se eu vou levar aqui com o microfone. Pra arrumar. Mas, enquanto isso. Conta uma música aí, Duda. Qual que é a música? É... Quero... Ah, tá. Aí. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Que voz linda. Sério. Mas, essa é a sua música favorita? Sim. Essa é a música, né? O lugar secreto é o nome da música? Sim. Então depois já procuram. Agora, calma aí. Rebeca, conta uma música aí. Pode contar. Qual que é a música? Olhando ali pra câmera. Tic-tac, 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 tic-tac. Pode cantar, porque você canta hoje também. Pode cantar, Raim. Você não vai desistir. Não vai se entregar. Deus vai agir. E vai te ajudar. Se você lutar. A vitória vem. Deus está do teu lado. Vai ficar tudo bem. Olha! Eu vou achar que vocês são lindas demais, viu? Então, calma aí. Ó, Duda. Faço as redes sociais agora. Ali, olhando pra câmera, as redes sociais, por favor. Bom, meu Instagram é duda__ribeiro.ofc UFC e o seu, Rebeca. As redes sociais. Meu nome é Rebeca Santos. Olha lá pra câmera. Aqui, essa daqui, ó. Ó, ali. É Rebeca. Estagiária. Ó, vamos lá. E a camininha. É essa câmera que tem que ir, produção. Câmera 3. Essa câmera. Essa daí mesmo. Pode ir lá pra lá. Pode falar aí em suas redes sociais. É Rebeca Santos 2023. 2023? Olha, então já vamos seguir lá. Também já estou seguindo na hora da diversão. E hoje foi um programa bem gostoso, né, Jubinha? Com essas duas maravilhosas. Eu quero fazer uma perguntinha. Como é que você se vê daqui a 10 anos, Duda? Eu me vejo uma cantora de gospel. De gospel? Que... Que quando eu canto, os outros sentem a música. É... E é isso. E você, Rebeca? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo aparecendo na TV pra todos os meus vinhos cantarem. Ah, olha! Mas agora, eu vou dar esses dois copinhos. Um copinho pra você da hora da diversão, Duda. E pra você, Rebeca, pra vocês lembrarem. Mas agora, esse daqui é o prêmio mais esperado. Do dia. Do mundo. Do universo. Da galáxia. De tudo. Do paleolipípedo. Esse daqui, o troféu da hora da diversão. Gente, sério. Esse troféu da hora da diversão é o mais querido. Vocês estão ansiosos pra ver quem ganhou? Sim. Sim. Tô bem animada. Eu acho que você ganhou. Ou será que a Duda ganhou? São mãozinhas parecendo assim. Vamos ver. Mãozinhas parecendo assim, ó, gente. Vibração. Ó. Com... Rebeca está com 9. E a Duda com... Será que ela tá com mais ou com menos? Ou será que estão empatadas? Hum, não sei. Boa pergunta. Então, quanto que tá a produção? Só depois dos comerciais. Mas, não, não, não. Tô brincando, gente. Tô brincando. Ó, a cara do Duda foi a melhor, né? Tipo... Pelo amor de Deus. Mais um segundo esperando. A Duda com... Doze pontos e ganhou hoje. Parabéns, Duda. Obrigada. E a Rebeca pode voltar mais vezes. Quando quiser. Pra tentar ganhar de novo esse troféu. Você quase ganhou. Foi incrível. Eu adorei sua voz. A sua música. Pode vir pra cá. Então, ó. Vamos dar um tchau pro pessoal de casa. Com essa carinha toda. Com... É... Chantilinho. Então, um beijão, jubinhos. E até a próxima hora da diversão. Tchau. 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 Alô, quem chamou? Haha. Tchau.